O garará, o garará... Agora, vence o sangue de revés, subimos de maga. Vem o sol, só vou pra cima e bate palma aí galera! Vamos embora! O gará, 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 o gará. O gará, o gará, o gará, o gará, o gará. Vem o sol, só vou pra cima e bate palma aí galera! Vamos embora, vence o sangue de revés, subimos de maga. De roupa, na terra, na terra, quer sentar Não é roupa, é paixão Tudo que vai em mim, de vez do seu espreão Se derrubou Se derrubou Frida, galera, rola Bingo, sonhos, vai dar um abraço e me bate palma aí, galera! É bom demais estar aqui mais um vez, vencindo de vocês, vamos admitir com toda essa galera aí, daqui de São Paulo. É sempre bom, é sempre bom. É o seguinte, tudo no mar, vem, papi, 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 papi. O bingo, 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 o bingo O que é fazer? 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 O que é? O que é fazer? O que é? O que é fazer? O que é fazer? O que é? 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 O que é?